Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Então vamos para a nossa primeira aula. Professor Wagner aqui, e a gente vai falar de movimento retilíneo e uniforme. O movimento retilíneo e uniforme, pessoal, ele é um movimento que apresenta velocidade igual a uma velocidade constante. Eu vou colocar CTE aqui, abreviação de velocidade constante. Então esse é o principal modelo, a ideia inicial que você precisa ter, movimento retilíneo e uniforme, tá? Lembrando que todo movimento, ele acontece a partir de um referencial. Então você está aqui para aprender física, né? Então olha só, a gente precisa, para ter o movimento, de um referencial. Referencial pode ser um referencial inicial, pode ser qualquer tipo de referencial, tá? Desde que ele seja um ponto fixo na Terra. E a partir desse referencial, a gente começa a analisar o movimento dos corpos, tá? E aí que vem uma CTE, a ideia de como você pode trabalhar isso. Por quê? Porque a partir de um determinado referencial, a gente pode analisar como esse corpo se comporta. Então eu vou fazer aqui, ó, uma reta aqui para você. E a partir dessa reta, a gente vai analisar como um corpo pode se comportar em um determinado movimento. Primeira coisa, referencial, pode ser que um poste, ó. Então a gente tem esse poste aí como nosso referencial. E a partir desse poste, eu tenho um corpo que pode se movimentar. Lembra? Ele tem movimento retilíneo e uniforme. Então ele percorre em distâncias iguais, em tempos iguais. E aí já vem, né, a própria questão do que a gente vai chamar de velocidade, gente. Por quê? Porque se ele percorre estradas, né, distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais, né, de modo que todos os tempos aqui sejam iguais, a gente vai analisar esse movimento da seguinte forma. A velocidade, que é a determinação da rapidez para a qual o corpo consegue fazer esse movimento, é a sua variação de posição, é o corpo que mudou a sua posição em função da sua variação do tempo, tá? Então a gente tem essa característica importante para determinar uma velocidade, tá? Nesse caso, as posições poderiam todas ser dadas em metros. Então se a gente tiver as posições dadas em metros, a nossa velocidade começa a ganhar uma unidade de medida, né? A gente vai ter metros aqui, dividido, pela unidade de medida de tempo, que é segundos. Então, pessoal, mas por que você está usando metros e segundos? Porque isso aqui é referenciado pelo sistema internacional de unidades e medidas. Metros e segundos, né, de distância, né, de espaço percorrido, de comprimento, e segundos, unidade de medida de tempo. A partir disso, a gente consegue referenciar para você o que é, ou qual é a unidade de medida no sistema internacional para você determinar uma velocidade. Velocidade, delta S sobre delta T, metros por segundo. Só que você, caro policial rodoviário federal, você percebe que os velocímetros dos veículos não estão dados em metros por segundo. E aí, como trabalhar, professor, se eu tenho uma unidade em metros por segundo, e vou referenciar isso para o usual, que é quilômetros por hora, aí a gente tem que saber, então, fazer a transformação dessas unidades de medida. Como que ficam essas transformações? Para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, querido, você vai multiplicar por 3,6. O processo oposto, ou seja, passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. E aí você consegue analisar, resolver e trabalhar esse tipo de problema, tá? Então, recapitulando, a gente está falando de movimento retínio de forma, movimento que acontece em linha reta com velocidade constante. Todo movimento precisa de um referencial. A partir desse referencial, a gente vai analisando posições em função do tempo, tá? A partir disso, a gente definiu aí a questão de velocidade, a rapidez com a qual o corpo se move. E a velocidade é dada por delta S sobre delta T, que tem uma unidade de medida no sistema internacional, metros por segundo. Porém, a gente sabe que, usualmente, a gente usa essa velocidade em quilômetros por hora. E para referenciar isso em quilômetros por hora, ou para metros por segundo, fazer a transformação de unidades, a gente faz ali a relação de 3,6. Vem comigo, pega um exemplo. Eu tenho um veículo que se movimenta em velocidade de 10 metros por segundo. Se eu venho com esse movimento em velocidade de 10 metros por segundo, a quantos quilômetros por hora esse veículo está? O senhor vai simplesmente multiplicar por 3,6. E aí, você já tem a resposta. 36 quilômetros por hora. Você já sabe, basicamente, a velocidade desse veículo em quilômetros por hora. Mesma coisa se eu fizesse o processo oposto. Eu tenho aqui um veículo que está a 80 quilômetros por hora. Beleza? E eu quero fazer esse veículo transitar em metros por segundo. Verificar a velocidade dele em metros por segundo. Então, a gente pega 80 quilômetros por hora e divide por 3,6. Dividir isso aqui por 3,6, senhoras, vai ficar 22,2 metros por segundo. Vai dar uma lisma para a gente encerrar o programa com duas casas depois da vida. Com uma casa ou duas casas depois da vida. Mais para frente, a gente vai ver como que a gente pode representar isso. Quando a gente pensa em CESP, pessoal, a gente pode arredondar os valores, porque a CESP vai sempre perguntar para você se uma afirmação dele é correta ou não. Então, você não precisa ter tanta precisão na medida, mas você precisa entender de todo o contexto para poder trabalhar com o problema da CESP. Vamos lá verificar um outro probleminha aqui rapidinho, para a gente poder entender como um todo esse tipo de sistema. Se eu fizer aqui para você uma reta, vou fazer aqui uma reta aqui rapidinho. Essa retinha aqui, beleza? Lembra do nosso inferencial? A gente tem um inferencial aqui, do nosso poste, pode ser. E a gente tem um corpinho aqui, que ele vai sair da posição, ou seja, de uma posição inicial igual a 40 quilômetros. Então, você já está na estrada, né? Você está no quilômetro 40 dessa estrada. Você sabe disso. E a partir disso, esse veículo foi avistado por uma outra base lá da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 120. Certo? Então, a gente teria uma outra base aqui, um radar, alguma coisa relacionada. Esse veículo estava nessa primeira posição, no tempo, igual às 12 horas e 30 minutos. E ele foi avistado na outra base, no tempo de 12 horas e 50 minutos. Ô, louco, cara. É. E aí? Sabendo que a velocidade máxima dessa voluvia é de 120 quilômetros por hora, o senhor deveria multar o meu humilhante. Vamos verificar, vamos ver qual é a relação. Para você identificar isso, você vai ter que calcular a velocidade desse carro. E a velocidade dele é delta S sobre delta T. E aí? Será multado? Qual foi a variação de posição dele? Para você fazer a variação de posição, você vai pegar a posição final, menos a inicial, 120 menos 40. Isso vai dar 80. E vai pegar o tempo. O tempo que ele fez esse percurso, gente, é de 20 minutos. Isso é o meio de 30, chegou ao meio de 50. 20 minutos é quanto de hora, gente? Porque a gente vai ter que passar isso percurso por hora. Como que a gente faz? Uma hora tem 60 minutos. 20 minutos tem quantas horas? Isso faz uma regra de 3. Fazendo a regra de 3, você vai chegar com esse valor de 1 terço de hora. Então é só você colocar 1 terço aqui. E vai ter que de 80 por 1 terço. Tá? Para fazer a divisão de 80 por 1 terço, eu vou te ensinar aqui, rapidinho. Você vai fazer 80 sobre 1, vai escrever como se fosse 80, que fosse uma fração. E vai fazer 1 sobre 3. Multiplica os extremos, multiplica os meios. 80 vezes 3 dá 240. Dividido por 1 é 240 km por hora. Ô louco, o cara tá o dobro da velocidade máxima da pista para esse cara. Apreende o veículo, leva o cara para a delegacia porque o negócio tá feio aqui pra ele, hein, cara? Dobro da velocidade. Mas você percebe como que você pode calcular um sistema como esse, né? Então essa primeira aula, a gente verificou exatamente esses modelos. Ou seja, a gente viu aí o que é velocidade, o movimento retilíneo uniforme, a ideia de referencial, velocidade, né? A transformação das unidades de medida e também aí como transformar a velocidade e também a ideia de um exercício relacionado para você poder fixar os conceitos na mente. Beleza? Continue acompanhando a gente aqui porque tem muito mais aula, tem muito mais conteúdo e a gente vai preparar você para essa prova. Beleza? E se você quer se tornar um envolvido do Exatas Aguera Pai, entre em contato para você aprender ainda mais e ter muito mais êxito na hora de fazer a sua prova. Seja bem-vindo. Polícia Rodoviária Federal é aqui no Exatas Aguera Pai. Polícia Rodoviária Federal é aqui no Exatas Aguera Pai.